Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o Daily Vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Hoje vamos falar de notícia, hoje vamos dar uma notícia triste aqui, comentar uma notícia triste, que eu tenho certeza que vocês já estão sabendo. Ontem faleceu Sean Connery, um dos atores mais brilhantes e notáveis da história do cinema. Podemos dizer, Sean Connery morreu dois meses depois de completar seu nonagésimo aniversário, morreu aos 90 anos, ele nasceu em 1930 em Ediburgo, numa família humilde, e precisou ralar e correr muito atrás para poder perseguir a carreira cinematográfica. Ele foi babá, ele foi alterofilista, ele chegou a ganhar um título de Mystery Universo, e depois conseguiu a grande chance da carreira dele, que foi interpretar James Bond vencendo um monte de gente boa que estava cotada para o papel. E ele tem aquele jeito dele aristocrático, ele tem aquele sotaque, tinha aquele sotaque forte dele, marcante, que todo mundo gostava de imitar, e ele foi o James Bond mais longo, por mais filmes, inclusive voltando ao papel depois de uma aposentadoria. Num filme também que não foi lá muito bem, talvez seria melhor deixar o James Bond aposentado. Mesmo assim, a contribuição dele para o personagem, para a formação do personagem, foi muito importante, e eu tenho para mim que os filmes do Sean Connery são os melhores filmes de James Bond já feitos. Inclusive alguns elementos do Sean Connery vivem voltando como homenagem nos filmes futuros, e isso só mostra como é relevante, como deve ter sido difícil para o George Lazenby, por exemplo, ocupar o papel do Sean Connery no James Bond. Depois de James Bond ele fez outros papéis extremamente importantes, ele ganhou o BAFTA pelo Nome da Rosa, que é baseado num livro do Humberto Eco, depois ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante em um dos meus filmes preferidos, meus filmes preferidos, meus livros preferidos, Os Intocáveis, do Brian de Palma. Então, o que é que falar de Os Intocáveis? O que é que falar do Malone nos Os Intocáveis? A interpretação do Sean Connery, aquele personagem, é uma preciosidade naquele filme. Filme que também tinha o Robert De Niro como Al Capone, então a concorrência era pesada ali para se destacar. Depois ele vai fazer outro filme que é importantíssimo para a minha vida, pelo menos, eu acho que para vocês também, que é o terceiro Indiana Jones. O Indiana Jones, a última cruzada, ele vai fazer o Henry Jones Sr. Pai do Indiana Jones, uma aventura maravilhosa, uma história de pai e filho sensacional. E tem uma história interessante desse filme, por que o Sean Connery foi chamado para ser o pai do Indiana Jones? Na verdade, o George Lucas queria fazer mais um Indiana Jones, ele queria fazer cinco Indiana Jones, na verdade. Chegou a fazer três, depois um depois, né? Ele queria fazer cinco Indiana Jones. Só que o Spielberg já estava bem enjoado de Indiana Jones, ele não queria mais. E a história do terceiro filme já teria alienígenas. E como o Spielberg já tinha feito contatos imediatos do terceiro grau alguns anos atrás, ele não estava querendo tocar nesse assunto de alienígenas de novo. E ele estava querendo fazer um James Bond. O Spielberg queria dirigir o próximo James Bond. E aí ele conversando com o George Lucas, eles chegaram numa outra ideia, de fazer uma história de pai e filho e tal, e aí o Spielberg falou, olha, eu faço, mas eu quero o Sean Connery. Porque eu quero fazer um James Bond e eu quero trabalhar com o Sean Connery. E aí essa inspiração do Bond é que levou o Connery para a última cruzada. Como é que as coisas vão se misturando, né? E se encaixando dentro da história. Depois disso ele vai aparecer em outros filmes legais, como Caçado ao Tubo Vermelho. Vai fazer uma ponta no final do Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Vai se aposentar com A Liga Extraordinária, que não foi um filme muito bom. Que foi um filme que foi um fracasso de bleteria e de crítica. E a partir dali o Sean Connery resolveu deixar, se aposentar, cuidar da vida pessoal. E não fez nenhum filme desde então. Chegou a aparecer algumas vezes, alguns eventos de tênis, esportivos. Ele estava nas Bahamas quando ele faleceu, ontem. E é legal que ele teve tantos papéis importantes no cinema, tantos papéis notáveis, que ele pôde recusar muito papel. Por exemplo, ele era o primeiro nome para assumir o Morpheus em Matrix. E ele recusou, porque ele queria fazer um filme baseado numa série inglesa antiga, chamada Os Vingadores, que não tem nada a ver com Os Vingadores da Marvel. Os Vingadores ingleses. Era uma série de TV popular, como era o Missão Impossível, que já tinha tido um reboot de sucesso com o Tom Cruise. E eles queriam refutar também Os Vingadores. Aí chamaram o Sean Connery e ele olhou para o Matrix, olhou para os Vingadores e falou, pô, vou para os Vingadores. Depois ele vai ter a oportunidade de ser o Gandalf. No Segundo dos Anéis. Papel que ficou com o Ian McKinney. Ele olhou e falou assim, não, não vou fazer esse papel de Senhor dos Anéis não, muito longo, três anos na Nova Zelândia, não vou, vou fazer aqui A Liga Extraordinária. Aí ele decidiu que o último filme dele seria A Liga Extraordinária. E acabou sendo o último filme dele, A Liga Extraordinária. Poderia ter sido uma trilogia de Senhor dos Anéis, mas acabou sendo o Alan Quartman na Liga. O Sean Connery era um ator de personalidade muito forte, dava declarações algumas vezes bastante polêmicas. Ele era o típico machão de Hollywood. Ele era aquela geração de atores ali, o feio, forte, formal. E algumas declarações de Sean Connery causaram certas polêmicas durante os anos, justamente por isso. Falar em polêmica, em 2000 ele vai ser agraciado com a honraria de cavaleiro do Império Britânico, portanto, o Sir Sean Connery. E demorou essa honraria ser concedida para ele por conta do envolvimento político que o Connery tinha. Ele era a favor da independência da Escócia, como bom escocês, nasceu em Indemburgo. Ele lutava pela independência da Escócia, declarava abertamente que a Escócia tinha que sair do Reino Unido, tinha que ser o ex-Scosset. E aí isso aí atrapalhou um pouco as relações dele com o Reino Unido. E eu acho que essa honraria demorou para chegar, chegou só em 2000, portanto ele já tinha 70 anos, por conta disso. Mas não teve jeito, uma hora a rainha da Inglaterra teve que dar o braço de torcer, teve que admitir ao tamanho do ator e à contribuição desse ator para a cultura do Reino Unido. e colocou a espadinha no ombro do Sean Connery lá. Sir Sean Connery. E mesmo aposentado, nos últimos anos, o Sean Connery continuava recebendo vários e vários convites para voltar ao cinema, vários convites para voltar à aposentadoria, mas ele sempre recusou, para ele já estava decidido, ele queria mesmo ficar de boa, ele achava a aposentadoria gostosa e tranquila demais para poder voltar a essa roda viva que é cinema, filmar e promover, não estava querendo mais. Ao contrário do James Bond, que voltou da aposentadoria, o Sean Connery não voltou atrás e continuou com a sua decisão de ficar longe das telas até o fim da vida. E agora a gente faz aqui essa última despedida, faz essa homenagem, um ator que sem dúvida contou histórias que fazem parte da minha vida, da sua vida, e são tema desse canal aqui, nesses nove anos de existência, então não tinha como não gravar esse vídeo, não falar desse cara, e não fazer a sua homenagem, para Sean Connery, missão cumprida Sean Connery, seus filmes estão aí, vão ficar anos e anos e anos sendo reassistidos, e ainda inspirando muita gente, muitos atores, muitos roteiristas, muitos diretores, e seu legado está aí intacto. Então é isso que eu queria conversar com vocês, fazer sua homenagem a esse grande ator, deixa aqui também uma mensagem, qualquer coisa que você queria dizer sobre ele nos comentários, e a gente continua conversando, e voltamos em breve com mais um assunto da cultura pop aqui no canal 4 Coisas, que não para, daqui a pouquinho tem mais. muito obrigado por assistir, e se você quiser continuar, ficar mais um pouquinho com a gente, dá uma olhada que já está rolando aqui em volta, vídeos antigos do canal, para você continuar ligado no nosso conteúdo. Também tem um botãozinho aqui de se inscrever, você por favor, clica aí, e faça parte da nossa aventura aqui também, na nossa comunidade. Até breve, obrigado por assistir, tchau. Tchau.